Ao longo de seu ministério, tem abraçado muitas causas, especialmente aquelas que têm a ver com o povo mais sofrido. Inclusive, ele tem um ministério muito abençoador nos presídios, onde é muito respeitado, inclusive, pelas autoridades do seu Estado. Com grande prazer, recebemos o pastor Armando, que inclusive dirige em sua igreja como mentor um programa semelhante ao nosso Celebrando a Transformação. Lá tem o nome de Celebrando a Restauração. A metodologia é a mesma, é claro, apenas com adaptações locais para atender as dinâmicas das comunidades às quais nós servimos. Então, eu saúdo aqui o pastor Armando, vou orar por ele, para que Deus dê a ele a palavra boa para os meus ouvidos, para os seus ouvidos, para os nossos corações. Pai nosso, damos graças por esse ministério, celebrando a recuperação, a transformação, a restauração, a vida. O nome pode mudar, mas o propósito é sempre o mesmo, abençoar pessoas em seu processo para alcançar uma vida que vale a pena. Damos graças pela vida do pastor Armando, que há tanto tempo tem se dedicado a este ministério, a partir de Fortaleza, abençoando a todo o nosso país. Dê a ele, Senhor, a sabedoria que ele precisa para falar profundamente agora aos nossos corações. Te rogamos em nome de Jesus. Bem-vindo, Armando! Olá, Israel, amada igreja, uma boa noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo do Senhor, em processo de restauração contínua, contínua. Já caminho com o Senhor há mais de 40 anos, né? E muitas das mazelas do velho Armando, muitas delas já foram vencidas. Outras ainda ficam aqui latentes comigo, né? Aquela coisa do homem mais vingativo, do descendente da raça lá de Lampião, do sul de Sergipe, do norte da Bahia, né? Então, essas coisas ficam muito latentes no meu coração. Tenho que lutar com elas todos os dias, todo o tempo, né? Então, é muito interessante isso. E a grande pergunta que nós temos hoje, talvez, nesse momento de quarentena, para falar nisso, eu sou um vovô de 66 anos de idade, estou no grupo de risco, então estou aqui bem quietinho, certo? Mas estou num lugar muito tranquilo aqui, com muita planta, muita árvore, muito bicho, muita água ao meu redor, então estou gostando muito da quarentena. Mas também estou na minha torre de vigia, acompanhando o dia a dia, o que está acontecendo na cidade de Fortaleza, nos entornos, nos hospitais, no meio da política, no meio dos moradores de rua, enfim, nós temos acompanhado, porque a Igreja de Jesus tem seus tentáculos, né? Em quase todas as áreas, exatamente para promover transformação e restauração. Mas nós temos uma pergunta-chave hoje, Amante. A pergunta é, mudamos? Será que mudamos mesmo? Eu diria assim, com certeza, nós não somos mais os mesmos. E jamais seremos os mesmos quando nós tivermos, não só pequenas experiências da vida, passarmos por momentos difíceis como estes que nós estamos vivendo agora, nós não seremos mais os mesmos, o mundo não será mais o mesmo, a geopolítica não será mais a mesma, a nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida conjugal, a relação com a nossa saúde, nós não seremos mais os mesmos. Mas o que é fundamental e que foi... Primeiro, a grande mudança, ela acontece no momento que a gente, como raça humana, abandona o Deus Criador, perde o contato, perde a comunhão, e a gente, num certo sentido, muda de rumo, passa a não ver mais como Deus via e vê e como Ele gostaria que nós nos comportássemos. E, com o tempo, então, a gente muda. Muda de uma criatura obediente que poderia andar naquele caminho, a gente vai traçando nossos próprios caminhos longe de Deus. E aí são as mudanças para o mal, as mudanças para o erro. Isso aconteceu na minha própria vida, apesar de ter uma família muito bem estruturada, meus pais analfabetos, nordestinos, muito simples, mas eu decidi tomar rumos diferentes na minha vida. Eu mudei o rumo, eu mudei a orientação dos meus pais e passei a caminhar a esmo, caminhar como um andarilho, um perdido, e todo o tempo tendo que fazer escolhas, escolhas devido à mudança que eu mesmo impus à minha própria vida, de viver longe de Deus, de viver longe da orientação dos meus pais. Então, só Deus sabe do meu passado, assim como você sabe, acerca do seu passado, você que me ouve agora. Mas uma coisa muito linda que aconteceu na minha vida, há mais de 40 anos atrás, foi o dia em que eu tive um encontro pessoal com Jesus, a pessoa de Jesus. Nós acabamos de passar a chamada Semana Santa, falando da morte de Jesus, falando da sua ressurreição, e falando que ele é aquele capaz de mudar o rumo da nossa vida. É verdade. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Tem um texto de Paulo, que é um texto até intrigante, mas eu achei muito interessante, meditando para esse momento juntos aqui, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Quando chega lá no verso 16, ele diz assim, nós não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Ele diz, nós não vamos olhar para mais nada do ponto de vista humano. E depois ele diz assim, e é interessante que em outros tempos, outrora, disse o apóstolo Paulo, nós conhecíamos Jesus só do ponto de vista humano, só de ouvir falar. Nós sabíamos quem ele era, talvez conhecia Jesus, se fosse nos dias de hoje, lá no Rio de Janeiro, no Corcovado, lá está Jesus de braços abertos. Conhecia Jesus no crucifixo, Jesus pregado nas assembleias legislativas, as grandes contradições que a gente tem. O pessoal pedindo para tirar os símbolos religiosos das repartições públicas. Eu acho que nós tínhamos que tirar a corrupção e os corruptos de perto dos símbolos religiosos. Mas muitos conhecem Jesus por ouvir falar. É só uma figura, é mais um profeta. Enfim, aí o apóstolo Paulo diz, mas agora eu conheço de um ângulo, de um ponto de vista muito diferente. Por quê? Porque na medida que ele estava andando contra a vontade de Deus, inclusive sendo um perseguidor da igreja de Jesus, ele tem um encontro com o Senhor. E esse encontro fez com que ele mudasse completamente. mudamos, sim. É mais ou menos duas pessoas olhando para uma caverna. Eles são capazes de ver a mesma coisa. Mas à medida que um se afasta do outro, ele vai perdendo a visão daquilo que está lá dentro. À medida que ele se afasta, quanto mais se afasta, menos ele vai ver aquilo que o outro vê. Assim, quando nós nos afastamos de Deus, a gente perde o ângulo de vida, o ângulo das coisas, a gente perde a noção daquele que é o maior sentido da vida, que é a visão de Deus. Aliás, Salomão, nos provérbios, nos salvos, fala muito de sabedoria. Eu já ouvi isso antes, a frase não é minha, mas eu gosto de levar comigo. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. é olhar para dentro da caverna, é olhar para o céu, para o sol, para o arco-íris, para a vida, olhar para as finanças, olhar para a tua vida, para o teu corpo, para a tua saúde, para a tua família, para aquilo que você está fazendo com os teus negócios, a tua saúde. O que você está fazendo com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus olhos. Então, a sabedoria é olhar essas coisas do ponto de vista de Deus. Então, a mudança na vida do apóstolo Paulo aconteceu de verdade, houve mudança e nós mudamos. E se você talvez está me ouvindo ainda e nunca experimentou essa mudança, você também pode experimentar. Ela vem através da pessoa de Jesus. Porque você não muda de repente. A grande mudança é a mudança de olhar a vida do ponto de vista de Deus. É ver, talvez, no momento mais duro, mais difícil, mais... Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje, medo, apreensão, perda de emprego, violência, uma série de incertezas em relação ao futuro. Mas, se olhar do ponto de vista humano, você vai pirar, você vai ficar doente. Eu conheço muita gente hoje que está perdendo o juízo, perdendo a razão de viver. Estão ficando violentos, estão ficando obesos, estão ficando pessoas desesperadas, porque elas não conseguem olhar a vida do ponto de vista de Deus. Então, a grande mudança é essa. Apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele mudou completamente a sua visão. Era perseguidor, passou a ser defensor do cristianismo e passou a ser perseguido. Então, mesmo essa crise, nós temos que aprender a olhar a mudar o emprego, o dinheiro, o conforto, a segurança do amanhã, a pequena poupança. Tudo que era estável, agora tem que ser visto de um outro ponto de vista. Outra coisa linda, em relação a essa questão da mudança que me trouxe a meditação, é que essa mudança não é artificial, não é uma mudança que acontece plim-plim. Ninguém está falando disso. Celebrando a transformação, celebrando a recuperação ou a restauração, são exatamente os passos que te levam a conhecer que a mudança é gradativa, paulatina, um dia de cada vez. Então, nesse momento de crise, eu estava hoje conversando com a minha esposa, eu disse, Bem, você já imaginou que daqui a uns dias nós podemos não ter mais o salário todo, talvez um pedaço, talvez a metade, talvez nem isso. Será que nós estamos preparados? E nós começamos, então, aqui, é um lugar onde eu estou, eu vejo muita borboleta, vejo muito passarinho, a turma brinca que eu estou parecendo São Francisco aqui, só atraindo os bichos para perto de mim. Então, aliás, teve um domingo que eu estava pregando também, eu achava que era um, o pessoal estava achando que era uma coisa preta, que uma mancha, mas não era não, uma borboleta. E eu conversei com ela, depois ela resolveu ir embora. Mas você aprende com os animais, aprende com os animais, você aprende com as aves, você aprende com as flores, e Jesus fala sobre isso. Olha, vocês valem muito mais do que esses animais que o Senhor provê para eles. você é muito mais precioso do que uma planta, uma flor. Então, agora é a hora dos seus valores serem olhados do ponto de vista de Deus, serem valores de Deus. Não se afaste dele, porque você vai ver só desgraça. Aliás, quando você olha do ponto de vista de Deus, você abre, por exemplo, o livro do Apocalipse, as pessoas estão aí apavoradas, querendo saber se é o fim do mundo, Jesus está voltando, o que está acontecendo. calma lá, quando você olha do ponto de vista de Deus, você abre a Escritura e você tem nos três, quatro, cinco primeiros capítulos da Bíblia, a certeza de que ele é o alfa, aquele que está no controle de todas as coisas. Ele permite o início de tudo, inclusive dessa crise. E depois vêm as catástrofes, lá no meio do livro do Apocalipse, e termina ao final com um final feliz, onde ele nos dá aquilo que prometeu, novos céus, uma nova terra. Então, você, quando olha do ponto de vista de Deus, você tem a certeza do começo, do meio e do fim de todas as coisas. E outra coisa, a mudança é paulatina, eu estava falando sobre isso. Nós não só mudamos, mas nós continuamos a mudar. Em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo tem um versículo poderoso, o verso principal está lá no verso 18. Mas, no verso 13, ele diz, nós não somos como Moisés, que depois de ter tido uma grande transformação e um grande encontro com Deus, lá no monte, foi impactado pela presença de Deus, como Paulo foi. Moisés, quando desceu do monte para se encontrar com Deus e passar a caminhar como Deus queria que ele caminhasse, diz o texto que ele colocou sobre o seu rosto um véu quando ele percebeu que aquele brilho, aquela glória, né? De ter estado com Deus, estava se esvaicendo, estava se desvanecendo, estava acabando, né? Então, ele cobriu para que as pessoas não vissem o fato de que ele, agora, tinha estado com Deus, era um homem muito importante, que privilégio, mas agora ele ia voltar a ser um homem normal, né? Ele não queria. E aí, o apóstolo Paulo diz, nós não somos como Moisés, não precisamos esconder nossas fraquezas. A mudança foi o fato de que nós aprendemos a olhar do ponto de vista de Deus, mas nós ainda temos que atravessar o mar, atravessar o rio, molhar os nossos pés, obedecer, temos que aprender a perder, assim como aprendemos a ganhar, e até gostamos de ganhar, mas tudo posso naquele que me fortalece, né? Lá de Filipenses 4,13, não é tudo posso ganhar, conquistar, não, não. Tudo posso ali é saber viver contente em toda e qualquer situação, tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse. Então, agora chegou a hora da simplicidade, chegou a hora dos ajustes, chegou a hora da gente realmente abrir mão de tudo e começar do zero, ninguém sabe para onde vai a economia desse país, mas eu sei de uma coisa, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, Ele vai nos dar aquilo que é básico, podemos perder aquilo que não é básico, mas Ele vai nos dar o básico, e ainda que a nossa poupança toda possa ir embora nessa caminhada, Deus nunca vai nos abandonar, Ele não abandona o passarinho, não abandona a flor, não abandona os animais no campo, por que Ele vai nos abandonar? não vai, mas então, a mudança é você começar a olhar do ponto de vista de Deus, e o celebrando, a transformação, a restauração, Ele nos ensina que nós não precisamos esconder nossas fraquezas, por isso o apóstolo Paulo diz, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver o reflexo da glória de Deus, e o Senhor, que é o Seu Espírito, que vai caminhar com a gente todo o tempo, vai nos transformando gradualmente a Sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Há versões que dizem assim, de glória em glória, então calma, calma, é um dia de cada vez, e às vezes a gente dá dois, três passos para trás, eu tenho um coração de revolucionário, sou muito indignado com as coisas, então quando eu vejo o que está acontecendo no meu Ceará, meu coração fica indignado, e aí eu começo baseado em dados, baseado em amigos que são da área da ciência, da área do governo, da área dos ministérios, da área da saúde, dos infectologistas, quando eles começam a me dizer o que está acontecendo, como por exemplo a construção daquele hospital de campanha no meio de um estádio, quando especialistas vão lá dentro e dizem, olha, esse hospital não passaria em nenhum critério, nenhum critério de avaliação de qualquer órgão decente, mas está sendo feito, construído, feito de uma forma assodada, quando nós temos outros hospitais que poderiam ter seus leitos recuperados rapidamente e dar melhor condição, então quando a gente vê isso dá uma indignação, eu tenho vontade de ir na rua, eu tenho vontade de entrar casa dentro lá do prefeito, mas o senhor diz, calma, 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 você não pode fazer justiça com as próprias mãos, aí eu me lembro de Martin Luther King, eu me lembro de Gandhi, e começo a voltar para o sermão do monte e dizer, bem-aventurados que promovem paz, os pacificadores, e a perseguição também faz parte, então a gente tem que, a gente vai mudando, porque o Espírito de Deus está em nós, às vezes um vício que você vai curtir agora mais do que nunca, porque está recluso em casa, come demais, não faz exercício, fica aí parado todo o tempo, o cara no computador ouvindo as más notícias, então tudo isso faz parte dos passos de transformação, e vamos lembrar que talvez o recado que Deus dá a mim mesmo, como diz a oração da serenidade, conceda-me Senhor a aceitar as coisas que eu não posso mudar, tem coisa que você não consegue mudar, você quer atacar o presidente, você não pode mudar muita coisa, você quer defender o presidente, você também não pode mudar muita coisa, o que você pode fazer é orar, agora tenha coragem de mudar as coisas que você pode mudar, isso é no seu mundo, na sua casa, na sua relação com a sua família, na sua relação com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, com as finanças, então assume esse espaço, e se o negócio está desgovernado, olha, o Celebrando nos ensina, tremenda, os passos, sai da negação, não seja como Moisés, não fica tentando esconder, dando uma de super-herói, Deus é maravilhoso, Ele gosta de ouvir até o seu clamor, o seu grito, então grita, não guarda, grita para Ele, diga Senhor, eu estou com dificuldade de aceitar, de entender, esse momento na minha vida, mas finalmente, entenda que Ele é o único capaz de tomar as rédeas da sua vida, agora, para amanhã, e aí você entrega o volante, desse carro que parece desgovernado, a Deus, então esses são os passos da restauração, Ele nos conduz a isso, lembra do apóstolo Paulo? Ele teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada, mas passando a olhar a vida do ponto de vista de Deus, ele ganhou o que? Cegueira, ele ficou depressivo, desnorteado, ele não tinha para onde ir, não sabia para onde ir, o grande, poderoso Paulo, está parecendo a gente, olha aí, todo o potencial bélico americano, quase destruído por uma merrequinha de um vírus desse tamanho, olha aí que você não é Deus, olha, nós não somos Deus, e não adianta brincar de Deus, faz mal, adoece, então, nós mudamos, sim, aquele que entregou a sua vida a Jesus, pode aprender a olhar a vida do ponto de vista de Deus, ser conduzido pelo Espírito de Deus, sendo transformado de glória em glória, aprendendo a olhar a vida do ponto de vista de Deus, aquela pergunta clássica, de literaturas clássicas, que aprendemos aí no século passado, em seus passos, o que faria Jesus? Pergunte a ele, o que ele faria? Ele ia brigar, ele ia gritar, ele ia se desesperar, ele ia tomar todas, beber todas, fumar todas, comer todo o chocolate do mundo, só porque você está aí em casa desesperado, caindo em depressão, encher a cara de açúcar, você vai passar mal, isso vai te fazer mal, e à medida que você entrega o comando da sua vida ao Senhor, para que Ele mude, que você faça só a sua parte, que é a parte da entrega e a parte da disciplina, olha, você terá saúde para vencer não só o coronavírus, mas tantas outras coisas que Deus vai dar para você como desafio para o futuro. Então, eu fico aqui com essa palavra, mudamos? Sim, mudamos. Agora, se você não entregou a sua vida a Jesus, você não fez a mudança, a conversão, você não deu o cavalo de pau que você deveria dar, você está indo na direção errada, você mudou, sim, quando você abandonou o Senhor, o teu Criador, e você nunca quis saber dele, mesmo Ele tendo te chamado muitas vezes, sussurrado, vem, volta, e você não ouve, Ele aumenta o tom, você não ouve, Ele usa o megafone, megafoneador, e eu acho que o Brasil vai mudar, as famílias vão mudar, Israel há de concordar comigo, talvez, que a igreja vai mudar, nós estamos passando por um processo de depuração muito grande, estamos aprendendo que igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja não é programa, igreja não é evento, é encontro com Deus, é vida genuína, é amor ao próximo, é cuidar uns dos outros, agora é a hora, o que está sobrando na minha geladeira está faltando na geladeira do vizinho, então pronto, nunca nós tivemos tanta oportunidade de praticarmos o amor de Jesus, então nós mudamos, mas você pode mudar, tendo o encontro com Jesus, recebendo como seu único Senhor e Salvador, entregando a Ele as rédeas da sua vida, presente, passado, em termos de perdão, arrependimento, presente agora, e o futuro, entrega a Ele, você vai começar de novo, você vai começar do zero, de repente, daqui a pouco, cada 100 reais vai contar, não tem que ser mil, 5 mil, pode ser 100, de 100 em 100, pouco a pouco, eu conheço empresários de grandes negócios que estão perdendo tudo, mas estão se recusando a começar pequeno, começa de novo, celebre cada moeda, cada centavo, se você for fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito, então, porque essa é uma hora de provação, mas a provação vem exatamente para que a gente obedeça a Deus, aprenda a se ajustar em toda e qualquer situação, a se ajustar. Então, nós mudamos quando aprendemos a olhar a vida do ponto de vista de Deus, e nós precisamos continuar mudando, como o apóstolo Paulo diz, o Espírito de Deus em nós, a Palavra de Deus lida diariamente, meditada, como um encontro com Deus, isso vai te ajudar a fazer as decisões corretas, as mudanças certas, e de novo, como diz a oração da serenidade, aceitar as coisas que você não pode mudar. Aceita, entrega nas mãos de Deus, é o mínimo que você pode fazer, ou então tenha coragem para mudar aquelas que você pode mudar, então muda, muda, seus hábitos, suas disciplinas, sua forma de viver, de comer, você ia para a academia, agora você faz exercício em casa, você tomava banho de sol na praia, agora você vai para a varanda, tem que dar um jeito, né? Então, enfim, e a oração da serenidade também diz, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir o que é que eu não posso mudar e aquilo que eu posso mudar. Mudamos? Sim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo vai se fazendo novo, estamos sendo transformados de glória em glória à imagem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não importa se é a dor, né? É como aquele cântico, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, mas se nós formos curados, Ele continua sendo Deus, talvez invertendo, né? Se estivermos saudáveis, Deus é Deus, se adoecermos, Ele continua sendo Deus. E assim nós vamos ver a graça de Deus nos conduzindo nesse processo de mudança. Nós não seremos mais os mesmos depois dessa crise do coronavírus, né? Vamos orar pelo nosso presidente, orar pelo governador, orar pelo prefeito, orar para que essa virose seja despolitizada, que o povo de Deus não se degladie, né? Mas que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Promovendo mudanças, tendo agentes de mudança ao nosso redor, mas acima de tudo mudando e permitindo que Deus mude a nós mesmos, certo? Cada área da vida, cada área, integral, não é só o Espírito não, corpo, alma e Espírito sendo transformados para a glória de Deus. um dia de cada vez, um passo de cada vez. Valeu, pastor, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um prazerzão estar com vocês aqui, estamos juntos, né? Orando e agradecendo a Deus. Acho que já deu meu tempinho por aqui, cronometrado. Deus abençoe. Armando, muitíssimo obrigado, muito instrutivo. Evidentemente, surgem perguntas. Pergunta que eu formulo, eu mesmo, depois vou mencionar as outras, é na sua observação por que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar. Qual é o primeiro passo se eu quero mudar algo na minha vida? olha, eu acho que essa dificuldade de mudar, às vezes, tem a ver, tem vários fatores, né? A questão de confiança, para mudar, eu preciso confiança, eu sou piloto de rali, né? e eu piloto carro de rali ainda, apesar dos meus 66 anos de idade, sou ligado a uma montadora, aliás, duas, né? E quando eu estou pisando fundo numa prova de velocidade, eu tenho um navegador do meu lado dizendo para onde eu tenho que ir. mas, às vezes, eu tenho um navegador que ele não é ele não é tão tão certo, ele não é tão, dizer assim, ele não é tão adestrado. Então, eu tenho problemas em confiar. As pessoas são muito decepcionadas com Deus porque são decepcionadas com os homens de Deus e as instituições que se dizem representantes de Deus. Então, às vezes, é muito difícil. A mudança do ser humano, ela é muito difícil porque ele é resistente, né? Ele experimenta coisas na sua vida porque ele diz isso me basta. Ele se acostuma a comer migalhas, né? No vício é assim. Para ser alegre, você tem que tomar, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que cheirar. Não, a alegria só vem mediante aquelas coisas. Então, quando você diz que existe uma outra alegria que vai muito além disso, que não precisa de nada artificial, é uma alegria de dentro para fora, indizível, o cara diz não, isso não existe porque ele é desconfiado, ele não confia no navegador, né? Então, você tem que, a pessoa demora a mudar exatamente por isso porque vem caminhando há anos naquele modus vivendi e quando você dá a ele uma alternativa, ele desconfia. E isso, Israel, acho que tem muito a ver com a nossa estratégia. Por isso é tão importante trabalhar com a misericórdia, com o amor. Porque, na medida que você não só põe uma placa na frente da pessoa dizendo é por aqui, né? Mas você caminha com ela, com ela, você atinge o coração dela com amor, com misericórdia, aí você consegue. Jesus foi conversar com a mulher samaritana e o papo era água. Ele não chegou lá brigando com ela e chamando ela de prostituta porque ela tinha cinco, sete, oito, dez, vinte maridos, sei lá. E assim por diante. Então, parte dessa resistência de mudar é a falta de confiança. Você vai me levar para onde? Você está me dizendo o quê? Então, eu estou colocando esse ângulo da coisa para que a gente também como discípulo de Jesus saibamos ser samaritanos que abaixam, que cuidam e que aí você ganha o direito. Eu trabalho numa comunidade super carente, você sabe, você deve ter a mesma experiência que eu e muitos de vocês da mesma forma. A gente lida com pessoas de altíssima periculosidade. E esse é o que? Atinge o coração, acabou. Ele fica quase como um cego. Você pega na mão e leva para onde você quer. Recentemente, nós perdemos um menino para o tráfico. Mas perdemos assim, mataram ele. Mas ele estava sendo conduzido, até com tornozeleira, ele frequentava lá a nossa comunidade. Porque ele estava sendo conduzido pelo amor. Um menino periculoso. mas, quando o amor atingiu o coração dele, ele se entregou a ponto de reconhecer que aquele lugar era um lugar de segurança que faz para ele. Um outro, da mesma turma que o trouxe, teve um caminho de transformação muito mais feliz. Então, eu acho que é a resistência do ser humano de não acreditar, de não confiar e assim por diante. Eu sei porque eu era assim também. Tem uma pergunta aqui bastante estigada. bastante instigadora. É a seguinte, como um ateu pode crer na mudança se ele não crer em Deus? O ateu também pode mudar sem Deus? É a pergunta que chegou aqui. É, então, eu acho que... Não, na verdade, ele não consegue nem ser ateu sem Deus. Ele só se recusa a reconhecer quem o sustenta. Nenhum ateu tem resposta para a origem da vida e nem tem resposta para a razão pela qual ele vive, tampouco tem resposta para a complexidade do ser humano. mas eu não aqui, eu não estou aqui dizendo que eu sou capaz de convencer qualquer ateu, mas eu tenho lidado com alguns e tenho visto alguns. E o ateu, ele tem que ser tratado como um ser humano que merece respeito. Eu não posso discriminá-lo. Eu até tenho amigos que são descrentes, alguns ateus, mas eles são meus amigos. e eu espero ganhar a oportunidade de entrar no coração dele. Então, o ateu não vai mudar porque a mudança vem de Deus, mas esse mesmo Deus que o criou e que o sustenta, e ele não sabe, parece aquela coisa do apóstolo Paulo, Deus desconhecido, vocês não sabem não, mas é ele que sustenta vocês, em Atos 17. Então, eu já conversei com várias pessoas com essa mesma apostolidade, postura, eu não creio, eu não creio, eu não creio, e às vezes até desafiando essas pessoas o seguinte, você não crê por quê? Ah, eu não creio por isso. Você já examinou as evidências? Você já leu? Você já viu? Às vezes o indivíduo rejeita a Bíblia, a Bíblia é coisa... Você já leu? Não, não leu. Depois você... Você deveria, pelo menos, examinar para saber criticar. Você critica uma coisa que você não conhece? É como você criticar o comunismo e nunca ter lido nada de Marx, né? Você nunca leu nada, está criticando o quê? Hoje uma pessoa me perguntou sobre o AI-5. Você é a favor ou você é contra o AI-5? Você sabe o que é o AI-5, meu? Eu não estou dizendo que presta nem não presta, eu não vou nem defender nem atacar, mas abre lá a Constituição, abre lá quem foi. 1968, Costa e Silva, leia lá primeiro, aí depois você sai desbravejando o que é. Enfim, esse é o grande desafio para o ateu. Mas eu acho que é possível, sim, porque eu tenho visto alguns. Obviamente outros não vão. É parecido com aquele pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, né? O cara diz que é do demônio aquilo que pode ser para a salvação dele. Como é que? Não tem jeito, né? Mas eu acredito que sim, Deus é longânimo e Ele alcança essas pessoas também. Outra pergunta aqui, vale um milhão de dólares, né? Dá para escrever um livro. Você tem que me ajudar aí, viu? Vamos, Renan. Onde você é o mestre? Estão todos apagando com você. Como é que é esse negócio aí de mudar o todo? Quando somos alma, mente, corpo, espírito, como mudar o todo? O que vem a ser isso? Pergunta alguém lá de Manaus. É, na verdade, quando Deus diz a Abraão, anda na minha presença e se íntegro. A palavra lá, hebraica, íntegro, integridade, algumas traduções, perfeito, é porque o ser humano, na concepção judaico-cristã, ele não tem corpo, alma e espírito, ou corpo e alma. Ele é. Não são pedaços, não são partes. O ser humano é visto como um ser integral, certo? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 23, que nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Paulo está usando uma linguagem, é uma linguagem grega, porque o Velho Testamento, a linguagem, a linguagem velha testamentária, o judeu, ele não tem muito essa concepção. Você vai em Jerusalém, no Muro das Lamentações, você deve ter a oportunidade de ir lá, e você vê aqueles indivíduos, orando e balançando o corpo, todo o tempo. Você chega perto e pergunta, que história é essa? Orar não é só orar com a mente ou com a boca? Não, ele está dizendo, não, eu oro com o meu ser integral. Dançar diante de Deus, como o Davi dançou, significa o meu ser. Ninguém vai para o estádio e vai ficar aplaudindo o seu time no espírito ou na alma, parado na cadeira. Não. O cara expressa, ele pula. Tem crente que só não faz isso na igreja, porque ele entendeu que o negócio é ganhar alma, alma para Jesus. Parece alma penada. Mas não tem isso. Nós somos um ser integral. Deus nos fez do pó da terra, soprou em nós o fôlego da vida, fecha raiá, nos fez alma vivente. É tão espiritual você orar, jejuar, meditar e fazer o teu espírito crescer no conhecimento de Deus, como é espiritual você cuidar da sua pele, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua visão, porque Deus lhe vê como um ser humano integral. Jesus não ressuscitou um fantasma. Ele ressuscitou em carne e osso. E o futuro que não vira. Também é assim. Então, por isso que a restauração do CR, dos Doze Passos, é uma restauração que tem a ver com... Quando a gente descreve alma, espírito e corpo, é só uma forma didática de dizer corpo é essa manifestação. A alma que se conecta com o mundo, com pessoas, com o emocional. E o espírito que se conecta com Deus. Pronto. São só descrições como vértices de um mesmo triângulo. Mas ninguém fica fatiando as pessoas, não. E principalmente no quesito integralidade de cuidado espiritual. É muito espiritual orar como é muito espiritual, comer corretamente, se exercitar corretamente e até escovar os dentes. É espiritual. Tanto quanto. Última pergunta. 30 segundos. Qual é o papel da rotina em nosso processo de mudança? A rotina é importante ou deixa para lá? Não. Ela é importante quando você diz o seguinte. Ah, eu não tenho o hábito de comer bem. Eu só como pão, eu só como isso, eu só como aquilo. E nesse processo de disciplina, a minha esposa, por exemplo, ela tem umas mulheres que estão, obviamente, com o peso acima do normal. E elas, então, se submetem a uma disciplina, espiritualmente falando, mas também fisicamente falando. Interessante. Elas estabelecem uma rotina de bater a foto da balança, com os pezinhos na balança. Então, elas seguem lá, não é uma dieta, mas uma orientação alimentar. Elas estabelecem uma rotina, porque você precisa, é como fisioterapia. Então, o exercício. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu. Ele cresceu em obediência também. Então, é importante, na restauração, você ter hábitos saudáveis, para que eles se tornem uma rotina. Se você já tem a rotina do erro, você tem a rotina de qualquer jeito. É mudar a sua rotina para fazer aquilo que é correto. Trava a boca, fecha os olhos, segura os dedinhos, e... Chegou aqui mais uma alimentação, dá uma voltinha no quarteirão, e assim por diante. Agora não pode, tem que ficar aí dentro até que o governo liberte. mais policorda, faça exercício, rotina, faça exercício, eu faço aqui pelo celular. Eu tenho um professor que, no celular, ele me orienta e eu vou fazendo a minha rotina aqui. Então, estabelecer a rotina é muito importante, principalmente quando você vai sair de uma adicção e entrar, então, naquilo que é, não a adicção, mas a boa prática de restauração. Chegou aqui mais uma pergunta, só que eu preciso que, se você diga quase que sim ou não, muito rapidamente, porque o tempo nosso já se esvaiu. A pessoa diz, eu já tentei de tudo, mas a pessoa não quer mudar. O que eu faço? A pessoa? Que pessoa? A outra pessoa? A outra. Uma pessoa quer mudar a outra, no caso. Não. Aí você está... Sabe que ela muda, ela não muda. O que eu faço com essa pessoa? A gente também não vai dar certo. Olha, eu sou casado há 42 anos, certo? Eu tentei mudar a minha mulher em muita coisa, não deu certo. Sabe o que eu fiz? Eu mudei a minha forma de vê-la. E tem coisa que ela tentou mudar em mim, não adianta. Enquanto você vai ficando velho, parece que fica pior. Não pode ser pecado, né? Mas há certas coisas que você não muda. De novo, Deus pode mudar o coração. Ame a pessoa como ela é. É um grande passo para a mudança, certo? Talvez você está tentando meter a Bíblia na cabeça dele, enfiar versículo na cabeça do outro. E aí essa impertinência, essa coisa agressiva, às vezes, chata, acaba não resolvendo. Às vezes resolve, mas invariavelmente não. Não é assim que se muda. Está certo? Deleita-te no Senhor e Ele considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele... Tudo fará Ele, não você. Então, descansa aí, para com isso, que você está brincando de Deus, vai custar caro. Ora, uma hora você vai receber o presente de Deus. Armando, muito obrigado. Ficaríamos ouvindo você aqui mais outros trinta e tantos minutos, mas, quem sabe, teremos aí uma outra oportunidade para continuarmos em outros temas tão inspiradores, tão inspiradores, necessários para todos nós. Mas agora vamos ouvir um testemunho aqui da nossa querida irmã Érica Bernardo. Boa noite, tudo bem, irmãos? Muito obrigado, pastor Israel. Boa noite, pastor Armando Bispo. Bispo, palavras maravilhosas, muito obrigada. Então, eu cheguei ao Celebrando, convidada pela, por uma, pessoa muito querida, a Maria de Jesus, membro da Igreja Itacuruçá na época e muito querida por mim, considerada atualmente uma mãe espiritual. E fui, e eu considero que o processo tenha dado certo para mim, porque o processo tem que ser voluntário. E eu fui, e desde a primeira vez, já foi um terceiro ano, a primeira palestra que eu assisti já tocou o meu coração. uma palestra muito boa, maravilhosa, que já começou a atuar na minha vida. E esse processo, ele tem uma outra característica, é um processo que é vivenciado em grupo. E o que é bom por ser em grupo? Isso caracteriza, como o pastor Armando falou, isso caracteriza uma humanidade compartilhada. Porque nós, quando nós pervidenciamos o sofrimento, quando a gente tem a nossa dor, a gente tem uma oportunidade de, naquele momento, ter uma conexão com o outro, através da nossa dor. Porque a minha dor é a mesma dor que a sua. Só que as circunstâncias são diferentes. Apenas isso, mas a característica da dor, o processo da dor humana é o mesmo que é o pecado. Então, por conta disso, nós, em grupo, nós compartilhamos e nós crescemos juntos. E, além disso, é um processo de libertação. E é um processo de libertação progressivo. A cada ano, já estou no terceiro ano, eu pude tratar de coisas diferentes no meu processo de vida. E são coisas diferentes que Deus vai mostrando para a gente. É um processo guiado por Deus. e eu posso dizer que, além de tudo, o bom da história é que nós não estamos sozinhos nisso. Nós temos, nesse caminho, nós temos os padrinhos, nós temos toda uma equipe que, junto conosco, nos dá um apoio, ou seja, uma rede de apoio nesse processo. Então, eu convido vocês a participar desse processo e veem que, como o pastor Armando falou, é um processo que a gente é tocado a participar. Ninguém nos obriga, mas vale a pena, porque é um processo que vai de dentro para fora, progressivo, e o crescimento é muito grande. E depois, o sentimento que a gente tem por alterar nossas relações com a família, com a nossa interrelacional, com o trabalho, com os amigos, todas as áreas da nossa vida tem benefício e um ganho muito grande. É isso. Obrigado. Obrigado, Érica. Vamos ouvir agora o testemunho do nosso irmão Paulo Pires. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui. Eu cheguei ao Celebrando na Igreja Batista Cruzá através do convite da irmã Ione e esposa do pastor Alcenir. Era um momento muito complicado para mim, eu estava passando por uma ruptura de um relacionamento muito importante, estava me afetando de uma maneira muito grande e grande parte dessa responsabilidade, da responsabilidade por essa ruptura foi minha. e uma coisa que me ajudou a ficar no Celebrando foi o testemunho de um irmão participante já mais antigo, nosso irmão João Carlos, que hoje é o líder do Celebrando na nossa igreja. Ele me tocou profundamente como pessoa e uma das características do Celebrando é justamente isso, a Erika já mencionou, embora a gente não conserte um ao outro diretamente, a gente pode ver que as experiências dos outros e as nossas experiências ajudam uns aos outros de uma certa maneira e a mudança que eu experimentei no CR ou no CT agora foi em duas frentes. A primeira eu aprendi e pude desfrutar de uma oportunidade de perdão. Eu achava, como eu cresci na igreja, que eu tinha facilidade de entender o perdão, de conceder perdão, de pedir perdão e eu vi que muita coisa na minha vida era devida ao fato de não saber perdoar e não saber pedir perdão. Eu estava completamente iludido com relação à minha própria capacidade, ao meu entendimento sobre o perdão e ao longo do ciclo de 2017 eu pude fazer alguns pedidos de perdão e concessões de perdão muito importantes, inclusive a membros da minha família de origem e isso fez muita diferença, aquela coisa que as pessoas falam de tirar um peso das costas foi um peso gigantesco e foi tirado da minha vida, então isso foi uma coisa muito importante e a segunda coisa muito importante é o seguinte eu não sei se como o pastor Armando falou se eu consigo me ver como Deus me vê mas eu certamente me vejo de uma forma mais humilde eu encaro as minhas dificuldades e percebi muitas coisas na minha vida muitas muitas questões que eu tenho de tratar muitas coisas que eu preciso entregar nas mãos de Deus e uma outra coisa importante que o pastor também lembrou ao longo da preleção as coisas acontecem paulatinamente são mudanças graduais um dia de cada vez o viver um dia de cada vez é uma coisa muito importante e a gente tem que ter ciência disso eu achava que livrar dos problemas é aquela coisa que a gente chega num lugar na igreja ou no celebrando e coloca toda aquela carga ali e ela fica ali na verdade é um processo é um processo da nossa santificação nos parecer cada vez mais com o caráter de Jesus isso é o que é e com relação a questão de você saber crescer com a experiência dos outros e permitir que os outros cresçam com a sua experiência a Érica até já falou um pouco sobre isso às vezes as pessoas têm medo e eu tinha medo de expor-se mas a gente ali no celebrando a transformação como a gente pratica na nossa igreja a gente se abre mas a gente não está exposto existe um compromisso muito muito importante de todos os participantes com a confidencialidade de tudo que é falado tudo que é mencionado e a gente precisa saber entregar nas mãos de Deus e a própria Bíblia nos ensina nós devemos confessar os nossos pecados nossas dificuldades uns aos outros isso é curador também isso é uma coisa que a gente aprende no Celebrando a Transformação e assim tão logo a gente volte a se reunir presencialmente a gente vai poder usufruir de novo desse contato pessoal e acho que muitas pessoas vão poder se beneficiar disso ver como isso é positivo para as nossas vidas é isso aí muito obrigado pastor